Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda e a Receita Federal abre nesta manhã a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2014. Ao todo, serão contemplados em torno de 2 milhões de contribuintes numa soma total de mais de 2 bilhões de reais. Os valores serão creditados nas contas bancárias no dia 15 de setembro. E ainda hoje, às 11 horas da manhã, será lançado o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Caixa 2014. O evento acontece em São Paulo e é seguido por uma entrevista coletiva com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e a ministra de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci. O campeonato começa nesta quarta-feira, dia 10 de setembro, e conta com a participação de 20 times de 9 estados do país. O patrocínio da Caixa Econômica Federal é de 10 milhões de reais. Carolina Rocha, direto do Planalto.